Olá, minhas lindonas! Olá, minhas chicotes! Olá a todo mundo que acompanha aqui o meu canal que tava com saudade dos vídeos de comprinhas. No vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas do último mês. Puxa a cadeira, pega a pipoca e vem comigo, vai! Bom, gente, pra você que me acompanha há um certo tempo aqui no canal, sabe que antes eu fazia muitos vídeos de comprinhas, né? Nossa, tava sempre fazendo e tal. Eu mudei a minha tipologia, meu jeito de viver, né? Eu compro, gosto de comprar porque eu sou uma pessoa veidosa, eu gosto de ter muitas opções na hora de me vestir e tal. Só que eu vi que eu tenho muita coisa, né? Eu vi que eu tenho bastante coisa que dá pra me usar durante um bom tempo, basta ter um pouco mais de imaginação, criatividade, dá pra você fazer um giro melhor das suas roupas. Então eu prefiro comprar menos com coisas que eu vou usar muito, muito mais e eu tenho muita, muita coisa, gente. Realmente eu tenho muita coisa. Tirei muita coisa pra doar, no final do ano eu gosto sempre de fazer essa limpa e doar, né? Coisas que ficaram curtas, coisas que não tem nada a ver mais com o seu estilo, coisas que você não vai usar, coisas que ficaram desconfortáveis, apertada, que não tem nada a ver mais, você doa pras pessoas que vão usar. Geralmente eu gosto de fazer isso muito no final do ano, porque tem muitas pessoas que vão fazer um ótimo aproveito daquilo que você não tá usando mais. Então eu comprei algumas coisas aqui, foram poucas, poucas coisas, tá? E tem dois itens aqui que eu queria compartilhar com vocês, eu vou deixar mais pro finalzinho do vídeo, então eu fiquei até o final, que foram, é, um item na verdade, o outro item vai chegar ainda, que eu comprei, é, graças a vocês, são dois itens de luxo, um eu vou mostrar hoje, o outro quando chegar eu mostro, que eu comprei com dinheiro do YouTube. Eu pensei assim, não, vou comprar uma coisa duradoura, né? Uma coisa que vai durar, né? Daqui a 20 anos, 30 anos, eu vou olhar e falei, nossa, comprei com dinheiro do YouTube, talvez nem vai existir mais esse negócio de YouTube, vou falar, falei, não, comprei com dinheiro do YouTube, então fui lá, comprei esse, esse item, mais um item que vai chegar ainda. E nesse vídeo eu coloquei também, é, alguns produtinhos cosméticos, que eu quase nunca mostro pra vocês em vídeo de comprinhas, porque geralmente fica no banheiro, então eu mostro em vlog, mostro em, quando eu tô gravando no vlog, assim, né? Geralmente, a não ser maquiagem, o perfume, essas coisas, eu quase não mostro, shampoo, condicionador, essas coisas, eu quase não mostro pra vocês, eu mostro em vlog, mas esses que eu separei, que realmente valem muito a pena. Pra todas as pessoas que estão perguntando o meu cabelo, assim, pra mim, são nota 10. Então chega de blá, 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 e bora pro vídeo. A primeira peça que eu vou mostrar pra vocês é esse Malione aqui, esse suéter, ó, com esse ursinho, vestido de Papai Noel. Todo ano era uma guerra pra me achar um suéter com, bonitinho, do jeito que eu queria, pra me usar no final do ano, pra montar árvore, no final do ano agora, aqui na Itália, geralmente, as pessoas usam muito esse tipo de suéter. Aí eu achava, achava feio, com uma malha talvez muito ruim e tal, aí eu falei assim, Mu, você que roda muito, quando você estiver rodando e achar pra mim um suéter, pega pra mim, depois eu te dou o dinheiro. Então ela pegou esse aqui pra mim, olha que bonitinho, e depois eu dei o dinheiro pra ela. Ele é bem quentinho, o tecido dele é bem gostosinho e, é, eu gostei bastante. E ela pagou, gente, acho que foi 19 euros, foi 19,90 euros, isso mesmo, 19,99, alguma coisa assim. Ele é lá da OVS, ó. Gostei bastante. A segunda coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa jaqueta aqui. Gente, ela é muito quentinha. Ela botou aqui, mas eu acho que eu vou fazer pra botuá-la toda, de baixo em cima, porque só um botão aqui resolve pouco, ó. Tá vendo? Acho que eu vou fazer ela botuá-la todinha, porque aqui passa um pouquinho de frio, ó. Ela é muito fofinha, muito bonitinha. Ó, eu comprei lá na Exuê, paguei 21 euros. Eu comprei, aí a menina falou comigo assim, aí na hora que eu provei, a vendedora passou e falou assim, Nossa, eu vou colocar na vitrine agora. Lindo esse, esse casaquinho. Realmente, ela tirou o manequim, é, tirou o vestido que tava no manequim da vitrine e colocou esse aqui. E se você fica muito estilosinha, ele é muito quentinho e eu paguei 21 euros. Só não dá pra usar em dias que tem vento, porque ele não segura o vento, tá? Ele segura o frio, mas não segura o vento. Comprei, é, os brincos que eu mostrei pra vocês no outro vlog. Comprei esse aqui na Brijubrigite, que eu mostrei pra vocês em vlog, que eu adorei, né, esse rosinha aqui, ó. E comprei os outros que eu mostrei pra vocês também em vlogs, né. Já uso super, gente, já uso bastante. Vou mostrar rapidinho aqui, porque talvez tem gente que não vê vlog, né. Esse aqui. Comprei no Brechock da cidade, que vende coisas vintages. É, que vende de tudo um pouco, principalmente coisas vintages. Esse aqui eu comprei no Brijubrigite, comprei no Ovo e os outros, outros quatro pares. Eu comprei nesse Brechock, quatro pares. Eu paguei, acho que foi 5,85. Eu falei lá no vlog, já passou uns dias, então eu me esqueci. Comprei, gente, fui na perfumaria comprar um leite detergente pro meu rosto. E comprei esse aqui da Clinique. Comprei esse aqui da Clinique. Ele é pra pele seca e pele muito seca. Apesar que agora, na gravidez, a minha pele não tá boa, né, por causa dos hormônios e tal. A pele da gente fica bem boa. Mas ele é maravilhoso, porque você lava seu rosto com ele, você não tem aquela sensação de que seu rosto tá, tipo, rasgando, sabe. Ele é super, super hidratante. Ele é bem um leitinho, assim, é um leite detergente, mas quando você passa na mão, no rosto, ele fica tipo uma aguinha. E você enxágua, sua pele fica hidratada. Antes de passar o creme, já fica hidratada. Então eu comprei esse leite detergente da Clinique, que paguei, gente, gente, acho que foi 27 euros, ou 25 euros, alguma coisa assim. Só que no dia, tava com uma promoção maravilhosa lá, que você, pra quem tinha carta, né, o cartão de lá, você ganhava não sei quantos de desconto. E essa paleta aqui, ó, da Revolution, saiu pra mim de graça, praticamente. Eu paguei, acho que foi 1,27 nessa paleta. E, gente, o preço dela normal, eu acho que é 10 euros, mas não tem condições. Essa paleta é maravilhosa. Olha a pigmentação, o pigmento dessa paleta, ó. E sem base, sem nada, ó. Ela não perde nada pra uma que a minha amiga tem da Urban Decay. Não perde nada. Olha aqui, ó. Maravilhosa essa paleta. Maravilhosa, maravilhosa mesmo. Abra as mãos aqui, né, gente? Porque... Comprei, gente, esse óleo aqui da Pantene, pra você passar depois que você secar seu cabelo. Gente, que óleo bom, mas muito bom mesmo. Ele é de argã, ele tem um efeito, dá um efeito mais liso no cabelo, mas o seu cabelo fica sem fritz, sabe? Fica segura numa boa a umidade. Maravilhoso esse óleo aqui da Pantene. E esse aqui é a estrela desse vídeo, na minha opinião. Ele é um protetor térmico da L'Oreal. Protege fino a 230 graus. Gente, não tem coisa mais cheirosa do que esse... Ele é um ciro, ó. É liso, dá sonho. Ele é anticrespo, 24 horas. Realmente. Você lava os cabelos, passa ele antes de você secar o cabelo. Gente, só de você passar no cabelo, ele já dá aquela, ó... Eu lavei meu cabelo ontem e não fiz nada. Só sequei assim mesmo com o secador. Olha aqui, ó. Ele desceu o cabelo com aquele aspecto bonito, não carregado, não pesado, mas bonito. Aquele... E o cheiro? Nossa, o cheiro é muito, muito bom. Eu fui dormir um dia, mas ele falou assim, nossa, meu cabelo é cheiroso. O cheiro dele é maravilhoso. Além do aspecto que ele dá no cabelo, sabe? Meu cabelo é um pouquinho crespo. Então, ele dá aquele... Aquela lucidez, aquela maciez. Aquele cabelo fica gostoso de pegar. Fica pesado. Não fica aquele cabelo que fica voando. Todo cheio de flits. Ele fica pesado. Então, amei, gente. Esse aqui é maravilhoso. Essa semana eu vou até passar lá e já vou pegar mais um, porque quando eu gosto, depois tem o medo de acabar e não tem mais. Maravilhoso esse... Esse... O cheiro aqui é um protetor térmico ótimo. E por fim, gente, eu comprei esse shampoo aqui enganada. Achei que era um óleo, porque tava na plaquinha perto dos olhos. Li os ingredientes e peguei o shampoo que tá escrito Mythic Oil. É também da L'Oreal. L'Oreal Professionnel também. Gente, que shampoo é esse, Brasil? Não é barato, porque ele custa R$12,95. Tava na promoção de 50%. Eu peguei de 6% e alguma coisa. Você lava o seu cabelo com esse shampoo aqui? Gente, dá de 10 a 0 na Kerastase, na minha opinião, no meu cabelo. Você lava o seu cabelo com esse shampoo aqui? Você fica na dúvida se você precisa passar o condicionador ou não. Ele não fica... Sabe quando você lava... Vou querer só ele agora. Quando você lava o seu cabelo com shampoo, ele fica... Normalmente, o shampoo deixa o cabelo gritando. Ele não... Parece que você fica... Gente, eu tenho que passar o condicionador. Eu passo, todo jeito, né? Do meio pra baixo. Tem que passar o condicionador, ele tem. Ele não deixa o seu cabelo... E ele nó cheiroso também. E ele... Sei lá, gente. Esses produtos que eu mostrei aqui pra vocês, pro cabelo... Nossa, que top 10. Muito bom mesmo. Comprem depois. Vem nesse vídeo aqui comentar pra mim, porque eles são realmente muito, muito bons. E agora, gente... Agora eu comprei um pouquinho mais carinho, tá, gente? Comprei. Fica linda no pé. Essa boot aqui, ó. Olha que lindo que ela... Que linda que ela é, gente. Ela fica linda no look. Nossa, ela fica maravilhosa no look. Deu pra eu comprar por um preço bom, porque tava no Black Friday. E ela é super quentinha. Ela é toda forrada por dentro. No inverno, gente, é melhor você comprar um calçado bom, tá? Porque senão você se sente frio. Não dá pra mostrar aqui agora, não. Ela é toda forrada por dentro. O salto dela é um pouco mais grosso, tá vendo? Não passa o frio. E ela fica muito, muito... Um look muito bonito. Fica muito estilosa. Ela é um pouquinho alta no meio da canela. Você fica super, super estilosinho com a meia calça. Fica maravilhosa. Maravilhosa. Depois da Lindona, quem perguntaram de... Você não sente frio com a meia calça? Não, porque as meia calças daqui são boas. Não sente frio, não. Não sente frio. Na mais meia calça que você compra ou na calcedone, ou na intimissimissi. Intimissimi. São boas. Então, assim, você não sente frio com elas, não. E agora, gente? O principal é a estrelinha. Comprei a Vichai Coletiva, já fiz pra vocês um vídeo falando sobre ela, né? É um site muito sério. Até hoje eu não tenho nada que reclamar do site. Ai, gente, puxei o negócio errado aqui, mas tá bom. Quando a bolsa não tem Dust Bag, que é a sacola aqui pra proteger da poeira, eles mandam com a deles, ó. Demora um pouco pra chegar, tá? Por causa que eles avaliam direitinho pra saber se é verdadeiro. Te mandam um documento falando que é verdadeiro. Pra amanhã, se você quiser revender a bolsa, você pode vender. Eu comprei uma bolsa da Feragamo. Feragamo, pra quem não sabe, é um estilista que viveu na Florença, né? Em Firenze, aqui na Itália. Ele era um sapateiro. Ele partiu como um sapateiro. Ele consertava o sapato das atrizes, das famosas. E depois ele virou um estilista super, super renomado. E eu sempre gostei muito dessa marca. É caro, tá, gente? As coisas da Feragamo é um pouquinho caro. Mas eu falei assim, ah, vou comprar. Tive a oportunidade, vou comprar. Comprei essa bolsa aqui. Gente, ela é toda de couro. Nova por dentro, olha. Aqui tem o número da série. A pele dela é assim, ó. Tá vendo? Tá escrito aqui Feragamo. Ela tá perfeita, intacta. Aqui veio o documento da vestiária, tá? Eles mandam tudo direitinho, analisam tudo direitinho. E eu adorei essa bolsa. Ela é bem durinha, ela é cheinha. Ela fica bem bonita. Cabe muita coisa. Colocar umas coisas aqui pra vocês verem. Achei ela muito estilosa. A alça dela é um pouquinho maior. Aí não fica te incomodando, ó. Linda, 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 linda. Eu amei essa bolsa. Uma tote bag, né? Da... É uma tote bag da Feragamo, novinha. Esse couro é maravilhoso. Porque ele não aparece de efeito. Por ele ser todo caracachento, né? Todo assim, ó. Ele não aparece de efeito. E você tocar, né? Nossa, é maravilhoso. Comprei essa. E a próxima que eu comprei é uma bolsa da Doty Gabana. De couro também, 100%. Que eu acho que vai combinar super, super com essa bota aqui. Só que vai chegar semana que vem, eu acredito. Então, a estrela desse vídeo foi essa bolsa aqui, gente. Maravilhosa, ó. Tem escrito Feragamo. Uma marca que custa um pouco, mas que vai durar assim, gente. Pra sempre. Pode deixar pra sua filha, pode dar pra sua neta. Se você tiver uma nora, gente boa, você dá pra sua nora. Brincando. Mas assim, dura bastante. E, igual eu falei com vocês. Você compra uma bolsa na Vestiary Collective. Uma bolsa de second hand, né? De segunda mão. Tá novinha, tá perfeita ainda. Dá pra você usar muito, muitos anos ainda. E você paga, assim, muito menos do que comprar na loja. É lógico. Porque, às vezes, a gente quer trabalhar, quer entrar na loja e comprar. Na loja. Mas eu acho que vale, vale muito a pena. Pra você que quer comprar uma bolsa de luxo e não quer gastar tanto dinheiro. Eu acho que é uma ótima, ótima opção. A próxima que vai chegar também é maravilhosa. E eu mostro pra vocês. Por causa que essa bolsa e a próxima foram vocês que me deram de presente. Então, eu agradeço muito vocês mesmo. Até pelas críticas, gente. Até pelas pessoas que vêm aqui e deixam um comentário negativo. Pelas pessoas que não gostam de mim. Me ajudam do mesmo jeito, né? Lógico que... Tem gente que, infelizmente, a gente prefere não ter por perto, né? Mas, assim, indiretamente vocês também me ajudam. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Escreve aqui abaixo pra mim se vocês gostaram da bolsa. Que foram vocês que me deram, não? Escreve aí se vocês gostaram. Se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês querem que eu mostre a próxima bolsa. Tá bom? E é isso. Beijinhos. Fiquem com Deus, amores. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.